Agora eu vou começar a fazer o projeto dentro do TumBum. Como eu quero estimular o meu desenho de observação, eu não vou importar as coisas para dentro do TumBum. Eu vou simplesmente fazer observando. Se eu tiver um outro monitor que eu posso olhar, essa é uma maneira de eu fazer, né? Que é uma maneira que funciona bastante. Ou se eu não tiver outro monitor, eu posso simplesmente diminuir, eu abro aqui dentro do Keyframe MP, vocês fazem o download aqui, o nome desse software, Keyframe MP, Keyframe MP. Aí vocês têm aqui download e tem uma versão gratuita, Free Keyframe MP. Vamos ver se ainda tem. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Aí vocês dão uma olhadinha aqui como funciona, faça um download, esse software muito utilizado no meio da animação, para você ter facilidade de ver o frame a frame. Então volto aqui para o TumBum, abro aqui o frame MP, vou diminuir ele aqui, arrastando. E primeiro que eu vou fazer, eu vou desenhar, fazer o sketch do personagem. Aí aqui uma maneira bem intuitiva, bem simples, é dividir a tela e fazer um desenho de observação à moda antiga, tá? Então aqui vou nomear como meu sketch. Deixa eu arrastar para cá para mexer aqui no NodeView. Então a gente tem o NodeView, meu desenho, composição, informações do que vai aparecer, informações de como a gente exporta. Eu venho aqui e vou colocar sketch. Vou fazer dois, um pouquinho e outro para o rio. Ctrl R, crio outra layer. E aí depois eu crio uma, que são meus notes, as minhas anotações. Deixa ela aqui. Deixa ela acima de tudo, né? Aqui tá, as minhas layers organizadinhas, bonitinhas, sem peg, nada, porque a gente vai... Mais uma coisa, eu não quero esse fundo cinza, eu vou fazer um fundo amarelo, então eu venho aqui no NodeLibrary, importo um color card, coloco no final aqui, atrás de tudo e vou fazer uma cor, cor que eu vou fazer hoje, amarelada de novo. Deixa eu faço outra cor. Vem aqui, legal. Tá aqui o meu color card, né? Venho aqui na minha timeline, travo ele para eu não ficar selecionando ele toda hora. Tá travado aqui, um cadeadinho. E vou deixar o meu Node, vou deixar tudo travado, vou deixar só o rio que eu vou começar a fazer ele. e depois eu venho e destravo. A trava no cadeadinho, ligar e desligar, vocês tem o atalho desligar é o D e o ligar é o A. Desligado, A ligado. O que que eu vou usar de pincel, então? Vamos ver aqui. Vou jogar para o direito para procurar o meu pincel. Posso usar esse que eu estava utilizando na outra aula, que está na explicação, que é o Soft Pastel. Pastel suave, né? Vamos ver aqui, pastel suave. Excelente, pincel muito bom. Vamos escolher as minhas cores. Projeto, tá, 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 cores, padrão. Vou criar mais um aqui. E eu vou escolher uma para fazer a linha. Vou fazer a linha em azul. Igual o lápis de animação. Deixa eu dar um nome para esse aqui. Line Art. Não, vou colocar isso aqui. Sketch. E essa aqui vai ser a minha linha de limpeza. Vou colocar todo preto. Vou colocar um pouquinho cinza aqui. Legal. A partir daqui eu vou começar a fazer. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um tamanho grande. Então eu vou aumentar, não aguento aqui. Pequeno ainda, vou colocar bem grande mesmo. Para que eu solte, vou diminuir bem a opacidade. Aqui eu posso diminuir a opacidade. Aqui é transparência. Não vou mexer no flow, vou mexer na transparência. Diminuir aqui. Vamos ver como ele tá agora. Legal. O meu primeiro sketch eu vou fazer isso. Então aqui eu tenho os dois personagens. E eu vou começar a fazer o rio. O sketch dele é bem simples. Gravo bem essa linha principal. Esse aqui já é o meu rio. O meu principal sketch. Vamos ver o que. Esse aqui já é o meu rio. Quando eu riscar, ele já vai criar um frame. Que é a mesma coisa. Eu aumento e diminuo. Só que aqui o contrário, né? Eu aumento para a direita e diminuo para a esquerda. Contrário do Premiere. Então eles têm a mesma altura. Aqui eu já começo a ver elementos de relação, né? Entre os dois. Entre a composição. O sketch serve para isso, né? Então aqui, ó. Tem o meio da composição. Tá. Vou traçar o meio aqui. Tem o meio da minha composição. Quadrante 1, 2, 3, 4. Essa é uma maneira bem simples de a gente entender. Composição dividir em quatro quadrantes. E aí, se eu visualizar aqui, eu vou olhar. O que que eu tenho de diferente aqui que eu posso arrumar no meu rio? É que ele pode estar um pouco mais para a direita. Aí eu seleciono essa ferramentinha aqui. Vou botar minha pega em cima dele. Vou botar o controle aqui da pega em cima dele. Eu clico aqui. E boto, ó. Mudando a âncora. Anchor point. E aí eu vou jogar ele mais para cá. Bem perto da borda. Vou aumentar um pouquinho ele. Posso arrastar para cá. Ele não vai mudar. É só para aumentar. Aumento um pouquinho. Agora, nesse momento, isso é importante. A gente ver essas coisas. Utilizei de modo indevido e fiz o sketch aqui embaixo. Aí o que que eu faço? Só troco o nome. Colocar guide. Guidelines. Deixa o travadinho aqui. E aí venho e crio a camada do Ken. Já que não deu certo aqui, eu criei a camada do Ken. Ken. Voltamos lá. E agora eu vou fazer o nosso amigo Ken. Que tá dando uma gingadinha de boxe que não se faz no karatê. Mas a gente sabe, né gente, que nem tudo nas animações segue o real. Se bem que no karatê, que o kushin se no sandra também, né, da China, se usa mais a influência do boxe sustentável. Então muitos lutadores dão essa gingadinha para tirar a tensão do oponente antes de dar um golpe. Então, ó, a linha de ação. Eu tô cuidando bem. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá o suficiente, agora eu tiro a guia para ver se o meu espaço tá adequado, vocês podem ver esse braço aqui do Ken também mais pra frente e a minha resolução ela é diferente né, então a minha tela é mais horizontal, então acabou que eu vou tirar eles da beirada, vou mudar aqui a âncora do Ken também, que eu mudei do rio, usando sempre isso aqui para mudar, trocar, e eu vou jogar um pouco mais pra cá, sabendo que o meu, a minha tela Full HD é mais wide, é mais, ela não é a mesma que a gente tá vendo ali, por isso que muda um pouquinho. Então, aqui, legal. Eu vejo a relação das mãos deles também. A curvatura também do Ken, eu posso usar o Cutter aqui pra selecionar, aí eu troco aqui pra laço, caso eu queira mudar uma coisinha, vou jogar um pouquinho mais a cabeça dele pra frente, gente, vou esconder a cabeça dele aqui, girar um pouco ela, gira, o que que eu consigo fazer com esse braço? Subo o ombro também, esconder aqui o ombro, o braço do Ken tá bom, o que eu posso fazer, descer o braço do rio, eu seleciono aqui o braço do rio, e teço ele. Teço ele. Agora eu criei, né? Essa interação com eles, linha de ação, as pernas do Ken, rio com o quadril pra trás, com a defensiva, né? Projetando o quadril pra frente. Legal, cheguei no meu frame 1. Muito bom. Agora, eu vou olhar aqui, frame a frame, depois, pra que que eu vou usar aqueles frames que eu exportei? Pra fazer a revisão da linha, né? Quando eu quiser limpar isso. Então, agora o Ken vai dar um oizuki. oizuki. E o rio usamos só toquei. Uma versão só toquei. Aqui. Tá. Vou clicar aqui, vou criar o meu rio primeiro. Que é o meu o quê? Esse aqui é o meu torim. Quem ataca, o quê? Quem recebe a técnica e se defende. Então, vamos lá. Faço no mesmo lugar, depois eu vou deslocar ele um pouquinho pra frente, vou ver se tem um deslocamento pra frente. E aí que eu posso dar um deslocamento de família. Tá. Tá. Obrigado. Obrigado. Liga a mesa de luz. Realmente esse solto aqui tá muito pra cima. Bem pra frente o rio. Posso mexer aqui. Bem pra frente. Mais um. Tô no frame 8. Um pouquinho. Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra frente. Isso aqui que eu tô fazendo, gente, responde pra gente uma pergunta que alguns podem ter ficado. Sobre por que que se estuda, por que que a gente desenha tanto modelo vivo. Então, pô, vai ver lá o Richard Winans, várias pessoas falando pra desenhar modelo vivo. Mas por que que o animador vai fazer isso se ele não vai fazer um desenho realista, se ele não vai fazer artes plásticas? Pra que o desenho da figura humana dele seja natural. E que ele consiga simplificar. Sem perder anatomia, sem perder proporção. Que nem eu estou fazendo aqui. Então, a aula de modelo vivo nos ajuda nisso. A ficar à vontade com o desenho da figura humana. Na aula de modelo vivo nos ajuda. Se ele não precisa pegar a gente de uma coisa. Então... E vamos lá... E vamos lá... E aí... 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 Então, puf, defendeu, pois o que, só toquei, tuf, tuf, muito bom, ah, duque riu. Então, continuamos aqui, levado o prêmio 8, a gente vai para o prêmio 17, então quem vai dar uma sequência, vamos por riu, nosso amigo, que está levando uma sequência de golpes do Ken, seu amigo também, está tudo bem, é budô, ou seja, arte marcial, objetivo filosófico. Não estou brigando. Fechou um braço aqui, fechou o outro, esse aqui chama o bloqueio em X, né? Se chama no Brasil, naturalmente. Fechou aqui. Vamos olhar, o senhor viu, se deslocou. Vem um pouquinho para frente, o riu. Vamos estar no mesmo lugar, bota um pouquinho para frente ele. E agora o Ken vai entrar com o seu soco de esquerda, o frame 17. É preciso, vou ligar a mesa de luz para assumir um pouquinho o riu, tá? Senão o riu vai ficar forte, quando eu estiver desenhando o Ken, vai me atrapalhar, porque está na mesma cor. Então aqui, o soco é de cima para baixo. Preciso mostrar bem meu cotovelo, pode ser de cima para baixo e subir o ombro. Aqui nas costas. Primeiro eu faço ele no mesmo lugar, depois eu avanço ou recuo ele. Se subir o ombro, vai descer o outro ombro, né? Natural da perspectiva. A cabeça fica um pouquinho escondida aqui. Ela poderia estar mais inclinada ainda, né? Essa mão não estaria aí, não estaria aqui embaixo. Mas os animadores quiseram assim. Porque provavelmente eles não lutavam, então eles deixaram ela assim. Ou por alguma coisa que a gente desconhece, né? Às vezes eles queriam deixar assim para dar um volume diferente, né? O braço contido, perfeito. Perfeito. Tuf, tuf. Aí. Vamos ver se o Ken avança. Então aqui, ó, se eu fizer uma linha, ele está aqui. O eixo dele está em cima do help. Vamos ver se ele avança aqui no 17. Avançou. Um pouquinho para frente. Então aqui o Ken tem que estar um pouquinho para frente. Deixando um pouquinho. Ligar mais os luzes. Um pouquinho. Pum, pum. Pum, pum. Esse Ken aqui está muito magrinho, né? Vamos aumentar aqui. Dá uma... Aumentar a massa muscular aqui do nosso amigo. Ken. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. agora agora eu vou fazer uma coisa a parte mais legal eu vou conseguir dar um play nisso mesmo com os keyframes assim que nem um storyboard aí que que eu vou fazer eu vou jogar esse aqui vai ser o nosso frame sete então cadê o sete vou arrastar segurar aqui para que ele seja o nosso frame sete para que ele estenda aqui eu apertei o f5 agora ele tá igual o sete o outro vai ser o nosso frame dezessete então joga ele lá para frente arrasto segura e arrasto para que ele seja o frame dezessete do f5 para estender até ali e aí quantos tem ainda para frente vai até o dezenove então um dois sim e 19 aqui como eu quero terminar a animação 19 eu tô no frame 19 eu venho clico em stop ele vai parar de dar de aparecer daqui repito para a parte de cima do rio arrasto f5 e agora eu jogo para cá outro frame f5 e aqui o f5 também agora que a gente vai ver se ele tá dando a mesma sensação que a gente viu ali né dois socos ó é isso que eu queria bom então esse esses são os nossos quadros chaves aí a partir daqui eu tenho uma outra fase agora que é limpar esses frames para dar uma redesenhar né dar um detalhe eu não preciso fazer uma line art perfeito eu vou só fazer um detalhamento para ficar mais visível que é o rio e que é o quem posso desenhar um pouco as árvores no fundo se mexendo porque aqui os personagens estão parados o fundo tá se mexendo aí aparece que a câmera tá se mexendo tá vendo posso brincar um pouquinho fazer isso e vou começar aí na próxima etapa né então a próxima etapa é uma fazer um clima limpar um pouquinho fazer uma linha preta um pouco melhor e aí no próximo vou começar olhar os princípios da animação as quatro variáveis que a gente estudou certo então essa aqui é a primeira parte de três da desse exercício